E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online E hoje mais uma vez eu trago o Gabriel Modesto Hell yeah Pra me acompanhar nessa aventura do japonês que nos copiou Copiou sim, não né, porque o deck era do mestre Mas depois de dois dias o japonês lançou uma lista god da ideia de Blissey que o mestre tava jogando E aí meu amigo, o Modesto ele não sabe o que a Blissey faz, gente, vai ser inédito pra ele isso Vamos começar pela Chensei, não, a Chensei não importa, temos a Blissey A Blissey toda vez que você pode remover uma condição especial do seu Pokémon ativo Então a gente não se preocupa com condição especial Mas ela com três energias em colores você joga uma moeda pra cada energia que tiver ligado nela Pra cada cara dá 80 Tem Victine? Não, tem Victine Mas a gente tem... Não precisa Se este Pokémon tiver alguma energia ligada a ele, ele não terá que nos recuo, beleza Mas a gente não quer ele pra isso não, a gente quer fazer o Electrode O Electrode você pode ligar cinco cartas de energia da pele de descarte aos seus Pokémon Exceto pra Pokémon GX e Pokémon X, como desejar Se você fizer isso, ele é nocauteado A gente dá dois prêmios pro oponente O que ativa as nossas Counter Energy, que vão contar agora como duas energias A gente tem Double E a gente joga com sete energias de fogo Eu coloquei uma de cada aqui, porque senão o deck pareceria simples demais Enquanto na verdade ele é muito fofo Achei top, hein? Aí o que o deck faz? Nada, ele dá o Ultra Ball de Fogo, que chama Seelix de Fogo Que descarta duas cartas da mão e pega quatro cartas de energia de fogo e põe na sua mão E aí você vai pôr energia na Blissey, põe energia na Blissey, põe o Santuário da Punição Ultra Ball pra buscar os bichos, bola de ninho Cara, essa gameplay vai ser extremamente rápida Então eu já vou embora Uma das coisas legais desse deck é que tem quatro Tio San Foi um respeito aí, uma homenagem do Shintaro Ito, né? Por ter pegado aí o deck aí no nosso canal E ele fez uma live e ele ganhou todas Ou seja, a gente vai perder todas aqui, porque a gente não é o Shintaro Ito Olha o Yoshi, cara! A gente vai pegar o Yoshi, da hora Se for aquele youtuber gringo, o que joga VGC, o que é famoso, é interessante Ele é tão famoso que eu nunca ouvi falar dele Tem, é um morenão, tá sempre nos mundiais, mano Opa! Mundial, pode ser Olha lá, Voltor, ele joga todo ano, ele tá lá jogando mundial E ele classifica nos Estados Unidos, que é meio embaçado, né? Pegar a vaga Como que é embaçado, velho? Lá tem torneio toda semana Mano, mas é um milhão e quinhentos e cinquenta mil pontos Por isso Ah, isso aí não tem como perder pra isso aí não Ganhamos já Não pode falar as coisas dessas, cara Claro que não pode Você não pode falar assim, cara É claro que não pode, eu sei que não pode Vamos lá, bola de ninho Trazer uma chance aí Parece bom Vamos lá, você quer fazer alguma coisa? Quer dar a com o primeiro? Opa! Quer trazer a Lílian? Acho que é a hora da Lílian, né? O problema é depois não achar a Tienseye, cara Não, vamos dar a Lílian, mano Vamos dar a Lílian Cara, sou mais o Juiz, hein? Que Juiz, velho? Juiz não tem um, velho Porque a gente garante a Tienseye Garante a segunda Tienseye Tá suave Então vai Então vai Eu nunca jogo com esse deck, eu não sei Não, a Lílian, a Lílian Não, a Lílian é bom Porque a Lílian mesmo, velho Vamos lá, vamos arriscar Eu acho que você pode segurar o Judge Pra quando ele der bico Tá, mas a gente tem que trazer A gente tem que trazer mais uma Tienseye aqui, velho Você quer arriscar? Então, Lílian pra cima? Não, dá a Lílian, velho Ok, veio, show Era isso que tu queria? Era, exatamente isso Beleza, vai puxar outro Voltor? Não, só um A gente não pode dar mais do que um Electrode, não Ah, mas a gente não vai nem dar um Como assim a gente não vai dar um? Tem que pôr energia na pele de descarte, né? É, então, é por isso que eu tô falando Não tem energia Mas você usa o Electrode só pra estourar pra ligar a Counter também? Ou não? Não, ele ajuda na Counter, né? No início do jogo, ainda mais Que a gente tá com uma Chancer bem fraca aqui, né? Ela tá mais passível de... Cara, ele não vai dar o rolê, hein? Não tô acreditando, cara Que ódio Que rolê? Ele não vai dar Beacon Como você sabe? Ai, velho, esse deck é chato, hein? Vai ser In... Vai ser Canceira Só tem um Só tem um nele? O Martelo? Geralmente, sim Pode confiar Sim, eu tenho certeza de certo agora Ele vai dar Tinha que ter dado juízo, né? Era a chance de cair ele no início do jogo Mas agora já é tarde, né? Oba! Gostei Ferrou com o nosso jogo infinito Mas não tinha Outovoltorby no deck Sim, sim E agora? Agora ferrou, né, amigão? Eu não sei Você que é o mestre da piscina Agora ferrou Que pesado Você acha que esse estádio vai mudar alguma coisa pra nós? Pode ser que mude, né? Eu acho que você tinha que jogar o Judge fora da Cíntia, velho Você tem certeza? O cara tem cinco cartas na mão e trade, mano Pra que você vai dar Judge, velho? Vamos rodar o nosso deck, mano Deixa o Shred aí Então vamos Soco Parece bom Por que que a variação da blizzard tem que ser com a energia de fogo? Porque Qual que é a energia básica que você acha mais fácil de usar com o Electrode GX? Pra mandar pra pele de descarte? Com estádio? Pra que mandar pro descarte se você pode usar Yasmin? Mano, aí você tem que discutir com o Shintaro Ito Brigar com ele Ele é ousado Vou ter que estudar uma língua Pra ele falar ainda com o cara que ganhou o Mundial Eu não vou ter essas bolas É porque é o seguinte Deixa eu te explicar Se Se Por acaso Se A gente consegue fazer o Electrode Sturnum A gente ligava cinco energias Eu jogava cinco moedas Precisando acertar Duas A gente precisava de 40% de aproveitamento E matava o Zoroark E empatava a partida Isso assim Ele matando aquela blizzard Aquela tince que ele matou De boa A gente já pôs cinco energias nessa Nessa blizzard agora Aí joga a pressão pra ele Entendeu? Tipo assim Cara Ele tá fazendo o que aí? O que ele consegue fazer? O problema é que a gente Mas eu acho que não precisa do Electrode Mano Não sei Não É o mestre fez com o Malamar Por exemplo O mestre fez com o Malamar É A gente não conseguiu estourar Tinha que ter estourado E o cara matou o Voltorb Eu não conheço quem Em sã consciência Mataram o Voltorb Mas pelo menos Ele descarta Max Post Que ele sabe que não usa nessa partida Isso aí não muda nada Quanto de vida a blizzard tem? Agora Agora ele jogou errado Na minha opinião Ele jogou errado? Agora ele jogou errado Ele vai dar ressurce nos martelos Mano Ele tá só vazão eu acho Aí mano Agora você vai dar jaze E vai dar carta pro cara Isso que eu não gosto Como que a gente recua Com esse deck Essa é a lista do extintário Exatamente igual Exatamente Caralho Que primeiro ataque Dá chance Cura 20 danos De cada um De seus pokémons Antideciduai Parece bom Não Não é bom não Ah mas é o que a gente vai fazer Você tá ligado Depende Vai que tem como recuar Essa counter foi boa Essa counter foi boa Você não quer dar juiz então Você quer dar juiz? Você acha que o certo é dar juiz? Você acha que é o certo? Você dá Não tive opções Confesso Se ele tiver um martelo Muito precoce Se ele já tiver voltado Esse martelo Bem rápido Eu vou ficar bem chateado Tomara que ele soe a camisa Ele voltou o martelo pro deck Pro fundo do deck Aí você deu juiz Embaralhou o martelo Certo Mas ele ia embaralhar No turno dele também Ou não Tomamos o Gusmo Não sei se isso é ruim Eu acho que é ruim Parece ruim Parece que é ruim sim A gente não tem que ter essas Blissey divididas Saca? A gente tem que ter uma Mega Blissey Mas vamos que vamos né Vamos esperando Cara, não ativar o Electrode pesa muito na estratégia dele Meu Deus É muito Eu só queria uma energia a mais em campo Cara, uma energia só Ele voltou tudo errado ali na minha opinião O que eu quero com esses trem? E aí? Você não gosta de juiz não, né? Não, tira o Electrode, juiz Então tá Se você não gosta de juiz Não gosta de juiz Fazer o que? Guardar o Altair, né? Nunca se sabe Liga de fogo na frente A gente gosta Devia ter baixado essa Chancey? Não Eu acho que não Eu também acho que não Mas quando eu vi já tinha baixado Quando foi ver já foi E aí? Mas você não é louco? Não é promissor? Parece promissor A gente só tem que A gente tá no turno 44 E não fez Calma, garoto Você tá muito apressado Você vai ver quando a gente Cadê a Bleed do Beto? A Bleed do Beto é a melhor que eu tinha Você vai ver que quando a gente Finalmente Aí ele vai dar Ah, mas eu sabia já Que ele ia fazer isso Eu já sabia Meu Jesus, velho Ixi, ele vai pra matar? Mas não mata Aí, ó Cura o 20 de todo mundo Você não acha bom, não? É o que tem pra fazer, velho Você prefere? Lógico, mano Vai curar as Blizzes Você acha Não era melhor ter uma Karo Coroa a mais ali, leque? Hein? Qual a diferença, mano? Você vai ligar uma energia por tudo, né? Você não tem aceleração de energia Então não faz diferença Já tive Já teve aonde? Na vida Ah, beleza É bom que agora ele não mata na flechada Talvez o plano dele Com quatro bolas rosas no campo, velho Doido demais, mano Ele só não pode fazer outro Decidueye, viu? Que ele não pode matar essa Chinseng não Na flecha Não deixa ele matar essa Chinseng na flechada, não, velho Só isso que eu te peço Ó Não faz ele pegar um Decidueye, não Que é o único Pokémon que ele pegaria com essa outra bola Não deixa ele ter um Harekend, não, mano Se ele matasse a Chinseng na negócio moe, eu... Ele não podia fazer isso Não, o deck dele não faz isso Não, isso aí ele não podia ter feito Isso aí ele não podia ter feito, não Foi honesto Moral Mas vamos que vamos, né Mas não tem problema não A gente só tem que achar um Knockout no próximo ataque É, a gente só precisa acertar três, Mario De quatro Com o Alter eu tô morrendo? Tô, né? Peraí, tem quanto de vida? Oitenta Vai pra duzentos Sim Ele fica com dez Se flechar, flechar e ela bater Pode pôr aí, vai morrer não Então show Aí sim, cara Aí o deck funciona Se a Blitzen não morre é implacável A gente só nos resta ganhar Bati porque é isso aí Pra três moedas, né? A primeira coroa tá aí A segunda tá aí Show Ah, mano Faltou um, né, cara? Faltou um Moeou Não, não moeou ainda, não Que a troca de prêmio é favorável pra nós Mas calma aí Se as três Blissey Se cada Blissey dessa A gente só tem que fazer uma Blissey dessa Comprar duas vezes Vai ter que matar dois Pokémon Ele vai descartar que energia nossa nessa altura do campeonato? Nenhuma Porque ele vai matar essa Blissey Pelo menos é o pretende Ele vai recuar e mandar o Zero Arc, será? Hum, não sei Ele tem Max Potion, né, no deck É o único jeito dele matar E ele tem Max Potion no deck, é meio tenso É o único jeito dele matar isso Beleza, show Ah, entendi Agora a gente tem que aceitar três de três Sim Não vai dar Você entendeu bem o deck Foi bem rápido, inclusive Eu tô muito feliz Entendi, eu entendi Entendi, pô Já falei que não vai dar Não vai, cara Olha o Guzman aí Quer matar quem? Nine Tails, né? É bom, né É bom matar ele Espero que a gente acerte uma moeda Você tá de brincadeira Que você tá achando que a gente Não vai acertar nenhuma moeda Véi, cara, o Coror, irmão Não é... Não é qualquer coisa não, bicho Mano, eu achei o Voltorb Caramba, véi É isso, estoura o Voltorb Pra nós perder o jeito Nossa, isso é muito bom Agora ele já matou outra Blissey Mano, acabou, velho Eu sei que acabou Max Vai acabar as Blissey, bicho Acabou as Blissey já Tem maca? Que maca, velho Que você tá louco Não tem maca no deck? Claro que não Pra que maca? Pra que maca, né, mano? Não, é ruim Pra quê? Eu tô muito triste Tô vendo a máquina Blissey Lá mais cima Caralho, ele pegou duas vezes ainda, velho Ele não tem um Pokémon não, velho Tá precisando Pra ver a situação do menino O cara não tem cinco Pokémon no banco, velho Pô, pelo menos faz o Electrode aí Se Marte ganha no modo suicida Calma, velho Calma, velho Tô calmo Olha lá, vai dar três caras Pra ficar bonito Vai, filho Ó Ó Nossa Aí cagou, sabe Só faltou achar um Altair, velho Por que que eu não tinha um Altair na mão Pra complicar um pouco a vida desse Jão aí, ó Do Yoshi Ó, eu comprei quatro prêmios Faltou dois Que pena E foi uma partida terrível, né? Parece terrível Não Eu queria só Eu só quero que você faça uma contagem Se eu tiver com um Altair aqui Eu quero saber se eu morro esse turno Morre, por causa da maca Não morro Da maca você morre Não morro Se tiver com um Altair, não morro Sem de dano Vai, 140 Agora morreu Agora morreu Morreu Ah, se eu morrer até com o Altair, que pena Eu não quero saber mais dessa gameplay, não Essa gameplay foi só um teste Foi só um teste, entendeu? Famoso o deck teste Famoso o deck teste Agora é a hora da verdade A outra não tava valendo, galera Foi aquecimento Aquecimento Eurotreino 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 O que que é Eurotreino? De onde você tirou isso? Eurotreino é o treino do pai do Chris com o Michael Do A4 Criança Ó, isso aí a gente ganha, né? Sei lá, fogo, água Seja lá o que for, ganhando Não, não pode falar que a gente ganha, velho Não pode, mano É Você não aprendeu isso ainda, bicho? Já aprendi demais, mano Só que agora a gente ganhou na moeda, velho Sabe o que é ganhar na moeda? É ser campeão no Japão, cara Olha essa mão Caramba, tem que achar energia Tem que achar tudo Caramba, que mão God Ah, você quer fazer dois Voltorm agora? Porque você surtou? Olha só, velho A gente tá muito fera do baile aqui Não, que dois Voltorm, né? Você é louco Mas só tem um, então Só tem um, porque um tá ativo, né, velho Vixe Mas não tinha dúvida Mano, você não vai ligar energia não, bicho Mano, eu não achei energia ainda, velho Eu vou dar o jogo Como não? Você já achou duas energias, velho Eu vou dar o Judge no T1, velho Você acha que eu não vou deixar ele ficar com o Girafariga e quatro cartas na mão? Aí cagou Ué Falta o Oranguru, hein Que isso, velho Tá suave Nossa, tá suave A gente não tem nada na mão Rapaz, até a Blizz A Chancey tá ganhando o jogo no próximo turno Bate quanto é a Chancey? A Chancey tá ganhando No próximo turno Quanto que ela bate? 100 Só que tem que ter dano nela Ah, não, tem que ter dano Tem que ter algum marcador de dano nele Que não tem no caso A gente ganha sim, meu ganho Ah, ele deu um martelo Eu dei um Marcelão na boca Acontece, né? Looks pretty good Olha lá, aumenta o recuo Tá ficando boneco Toma Gládio Vai banir Ele vai banir as duas energias Palmas pro Gilson Palmas Que jogado incrível, velho Você é o pior convidado Pelo amor de Deus Ele vai banir as energias de fogo, velho Ai, meu Deus Acontece Ele não baniu Ele não baniu Ele não baniu Ele deixou Ele deixou Ele deixou o que? Deixou uma? Deixou uma Ah, uma vai ser OP, mano Mano E aí, Lec? Não rende? Não rende, mano Tá na hora, velho É a única hora que a gente tem pra fazer isso Lógico Liga tudo, mano Ah, liga tudo É absurdo, velho Tamo batendo e tamo matando Então beleza Então beleza O cara não baniu a energia de fogo, mano Por que ele fez isso, velho? Não sei O que ele baniu? O que ele baniu? Ele baniu um juiz Olha lá Por que o moleque fez isso, mano? Olha aí Ganhamos já Pelo amor de Deus Pegamos o Altere, mano Essa Blisten não morre nunca mais, cara O cara vai vim de Plumeria, Hammer Não, o cara não vai vim de Plumeria, Hammer, não Você sabe que controle tem um limite Coroa Controle não existe limite, guerreiro Já tomou um crunch pra ficar boneco Olha lá Perdeu o Altere Tá bonecão agora Ah, mas ele quer ganhar de mim com o No desaparecido, cara Doze cartas de apoiador, eu nem tenho isso no deck Mano, o que que tá acontecendo, velho? O cara quer ganhar de mim com o No desaparecido, mano O desaparecido, mano Mano, eu voltei pro Pokémon Tenho uma Blisten Contra um No desaparecido, mano O que estás acontecendo, ó? Esse jogo é bom demais, cara Meu Deus A gente comprou um Ultra Ball Foi lindo Calma aí, leque Vou chegar lá ainda Relaxa Nossa, e o cara baneu o juiz, né, velho? Foi incrível Uai, mano O cara precisava dividir e conquistar ali, mano O cara queria dividir e conquistar, velho Como que ele comprou dois prêmios? Eu dei dois prêmios pra ele, né? Mano, contra esse deck, então Dá pra explodir até o Telectrode, hein? Queria falar, não? Não é por nada, não? Dá pra explodir até o Telectrode com esse deck aqui, esse pá Mano, a Kira tá com muito calor, velho Saca só a Kira ali, ó Dá oi, Kira Ela tá no chão, né? Tá demais Ó essa Cint no top deck, cara Show de bola, mano Esse deck é muito gotic, cara Olha aí, velho A gente tem como achar a Double ainda, né? Tem de várias formas Tem a Counter, mano Tem a Counter Só ligar a Counter e bate A gente tá ganhando A gente tá perdendo A gente tá perdendo A gente tá perdendo, mano Calma aí, calma aí, calma aí Mas vamos trazer um Voltorb Eu acredito no Voltorb ainda Você quer outro Voltorb? Eu quero outro Voltorb Pra garantir a Counter do início ao fim do jogo Dá o Hit Factor Você quer dar o Hit Factor? Três cartas, né? Mano, e o cara que tá furando aqui em cima E já passou das seis da tarde? Eu vou ligar lá e pedir um Dá na Girafa Na Girafa Ou no, não Um dos dois, velho Não, na Girafa Então dá na Girafa, mano Eu tenho medo da Girafa, é Tem que acertar duas Não, mas só acerta duas sempre Aí Tá dando, tá sobrando Tá sobrando dano Essa porra, velho Aí, mano As Counter não faz nada Tem que fazer o Electrode, mano Nem que seja pra nada Mano, e deixa eu te contar O que vai acontecer Você dá Ultra Ball Nas duas Counter Faz Ele quer a Ball Na Cal Um deck de Blitz é muito bom Fala se não é bom o deck, velho Fala se não é bom Seja sincero Looks divertido Looks divertido Você tá muito modinha Ok, então Parece muito fã Parece muito fã Olha esse Nunca vi esse Slowpoke, velho Que som que é isso, velho Mano, eu nunca vi essa carta, velho Mano, a gente vai ligar Cinco Energia na Blitz A gente não vai perder nunca mais, velho Todas Counter Todas Counter na Blitz Mano, tem três energias Na pele de descarte A gente vai ligar A cinco A gente A gente não perde nunca mais, mano Tem noção do que é isso Mano, não fala isso, bicho O problema é que a gente tem que comprar Seis prêmios, né, velho Nessa partida É difícil, demora Demora seis turnos A Kira veio aqui deitar no meu pé de novo Que ela tá de boa Nossa, comprei a dama Nossa, agora você pode ligar tudo, mano Dá outra Olha aí, duas Counter Black Throats Quer mais dois prêmios? Não, fala... Mano, nem precisava, eu queria te falar Era só ligar aqui, você acha que não vai dar uma cara nesse Uno? Daria, né, mas você quer ligar muitas energias Só no Munch Nossa Senhora Eu acho que tem que ligar na Chance aí, a Double Tem que ligar na Chance Mano, é moeda demais Isso, liga só em uma Vamos fazer uma Lógico, o Dumbledore na frente também, né? Uma garantia Não, o Dumbledore atrás, hein? Jogando seis Jogando seis Olha aí, ó Sei lá, morreu E aí, Lack? Mano, tem isso Tem dez energias na ti Fala se o Chintaro não é mito Não, fala se o Japonês não é mito Só me fala Só me responde essa Mas a ideia não foi do Mestre? Então o Mestre quer mito Não, a Blissem, ela já existe, né? Aí o Mestre fez uma lista jogável de Blissem Mano, o que que se faz? Eu tenho medo Olha a mão do oponente e coloca uma carta que encontra lá na zona perdida Ai, ai Nossa, que pena, que pena Que pena, amor Eu acho que a Kira quer ir embora Alô, produção Tem produção aqui na casa? Produção, tá aqui? Produção, se alguém puder abrir a porta pra Kira sair A gente conversa sim Produção foi boa Que isso, chamando o Trambeck Chama ela, Kira Que aí, Kira? E baniu ainda Tchau, Kira O cara deu um Trambeck aleatório e baniu ainda, véi Como que pode, véi? Não, cuidado com o... Mano, e aí, véi? Você vai fazer o quê? Você vai começar a dar Plumere em mim? Vai começar a dar Martela? Ele morreu, né? Não, aí só bate Só bate Não faz mais nada Você quer manter o Gusma mesmo? Mantenho tudo, bicho Mas aí eu não tô jogando muita moeda, né? Tem que acertar duas caras Será que vai dar duas caras? Quatrocentos Quatrocentos Você vai ver no final lá Quando aparece assim, ó Man of the Match MVP, MVP Você vai ver quanto dano a Blissey colocou na mesa Esse cara tá triste, mano É porque um Rogue Quando joga com outro Rogue, véi É jarrada, véi Como assim é jarrada? Porque, mano, um Rogue não foi feito pra jogar contra um Rogue, tá ligado, véi? Entendi É meio que eles tinham que se unir, né? A galera não pode ir Não pode Rogue contra o outro Tinha que ter um adesivinho, né, cara? Entrar usando uma braceleta, assim Pra, pô, se cair no emparelhamento o Rogue contra o Rogue Mano, e o cara vai pôr 12 apoiador na pilha de descarte, véi Você não tá acreditando Não vai, não vai mesmo Você não tá acreditando, mas ele vai Não vai mesmo Tomamos um Guzman Agora ferrou Ele subiu o Macargo? Ele sabe alguma coisa que eu não sei Quem sobe o Macargo? Fala pra mim Quem sobe 3 de recuo, véi? Esse cara sabe alguma coisa que nós não sabemos Tem double ainda pra eu achar? Tem, né? Tem que achar uma double Tem tudo, mano Se eu achar outra double Eu bato da Blaze aí da frente Aí não bato mais Aí bato ainda Olha, ele tem suíteras, rapaz Ixi Ai, vai tirar o meu Guzman Preciso do Guzman E da Bicicleta Acro E da Ultra Ball O resto, foda-se Ah, tipo Ele ficou numa sinuca de bico Do que ele vai tirar Não é aleatório? Não, ele explode Você comprou uma double Eu comprei a double, véi Que aí, véi Onde está seu Deus? Não tem Deus, não O famoso Só bate Mano, e a gente está entrando no... Pô, mas espera aí, mano Quanto de vida tem esse maluco aí? Tinha que acertar duas Aê Meu Deus Deus é justo É, oi Acabou, né, mano Acho que não tem como ele voltar disso não, véi Você acha que não tem como? Mano Mano, a gente deu o Electrode Para 5 energia Que eu tintaram na live dele toda Ele não fez isso nenhuma vez Na hora que você dá o Electrode Para 5 energia, mano Parece que é GG Mano, e se dá 5 energia Só uma for básica For 4 especial Mano É meio embaçado É um rolê embaçado É meio embaçado mesmo Deixa eu mandar um GG para ele Deixa eu mandar um GG para ele Ah, agora eu estou ferrado Poxa Poxa Agora moiou, hein, mano É Estou jogando só 7 moedas Em vez de 10 Com a outra Blisse Perder-se Ixi Perder-se É, perdeu mesmo Perder-se Fala se o deck não é bom, véi Só me fala se o deck não é bom Olha, ele banhou o Electrode Ele está enxoro Fala se o deck não é bom, véi Parece muito bom Cara, que tesão que você tem nessa carta, véi No juiz? É Chamar o tio Sam, véi Recue e bate Ah Ia tentar com a da frente Para ser herói, né Não sei Ah, tem que dar duas Vai Duas de céu Pronto, show Caramba Olha, dano teve Dano teve Dano teve 21 caras 21 caras Agora a gente vai atrás de bater o nosso próprio record Raichu Raichu 1 Ganhamos já também Já veio o Raichu Já veio o Raichu ganhando alguma coisa? É ruim quando perde a moeda, viu? É ruim? É muito ruim Já estamos atrás? Muito atrás E quando não vem base? Ah, não veio para ele também? Que pena Aí para nós não veio duas vezes, achei desonesto Ixi, Azouro Com Max Potion Max Potion eu gosto, viu? Max Potion ajuda até Vamos comprar aqui, né? Torcer para ver um Voltorb Nossa, não veio nada, velho Caramba É, Rensga, John Acho que é Tchensei, né? Ah, tem que ser o Voltorb, mano Não, mano Mas não veio nada Ué Ele vai começar, mano T2 ele vai matar essa tisca Não vai não Ah, não vai não Já deu o Raichu Vai nada, pô Compra, compra, compra Comprou top Seu baralho é bom Seu baralho é bom, pô Seu baralho é bom, pô É É Acabou Calma, Alec Estou calmo Calma Mas estou em sã consciência que acabou Calma, Alec Essa energia na pilha de descarte ativa o Voltorb O Electrode O Electrode Isso, vamos ativar o Electrode e vamos ligar a energia em nós Porque tem mais nada no banco, viu? Calma, Alec O Topdeca é um Juiz, uma Cintia, uma Lilia Ok, eu acredito Estou contigo Mandando forças A Cintia O Mestre ganhou as 3 Vai dar 3 e vai baixar o base O Mestre ganhou as 3 Roubou, mano Chamou no cocô, bicho Ele nem tinha nada Ele nem tinha nada não, só tem uma carta Saiu uma moeda, está paralisado? Hum Nossa, ele comprou a chance É nada, que a gente vai fazer esse jogo de novo da paralisada Olha lá Olha lá Show Mano, eu já vi esse filme antes Vamos que vamos, moleque Próximo turno eu vou topdecar o estádio de fogo Na sua cara Na sua cara Calma Estou calmo Está tudo bem Estamos fazendo o que pode ser feito aqui Ah, eu... O que é o Jorge aí? O cara tem tudo, uai Ele tem o Macargo, bro Você acha que é o Nesco? Tem o Macargo e 3 É o famoso, tem tudo Agora não tem como mais mesmo não Agora não dá Opa O Altrem querendo É irmão, é isso mesmo Vai ligar não? Mano, ele mata a gente, né? Mano, ele mata a gente, né? Ah, você está em busca da Blisse aí, né? Ainda mata Não, mas aí eu estou em busca de ainda fazer a virada histórica Aí eu tinha que pôr energia numa do banco, saca? Ah, você pode dar countercatcher numa do Cargo, mano Segurar uma turno Ah... Estamos no jogo Estamos no jogo, galera Todo mundo assistindo pela Sport TV É emocionante Está tipo aquele sinal que o time brasileiro é sempre um pouquinho abaixo daqueles caras aqui Dos chineses, asiáticos A gente sempre vai ser inferior ao resto do mundo, cara Não é verdade isso É muito verdade Não é verdade Ele deu dentiliza Véi Roubou, né? Mas eu vou dar muitas caras Ladrão Ladrão Calma aí Estou calmo Calma aí, que eu ainda acredito no meu 100% de cara Ele não está contando com isso, não Eu também Hit Factory Ah, e o jogo não quer me ajudar, né? Ah, mas está de boa Tira o Fire Fleet Uma doce Então, é que eu preciso muito do Voltorb também, né? Irmão Se eu não preciso do Voltorb Você vai perder mais rápido Você vai perder mais rápido Nós precisamos dar 3 cara, é isso sim Boa Ai, Jesus Claro que precisava do Voltorb, velho Tinha o Guzman na mão já Tá Tá bom Então você puxava o Voltorb pro banco agora Você tinha uma Blissey morta na frente e o Voltorb no banco E aí? Aí sobe o Voltorb Aí eu topdeca alguma coisa muito louca Entendi Eu precisava de duas cartas, né? Se fosse um turno que eu pudesse comprar duas cartas e escolher as duas cartas que eu vou comprar Tinha como virar o jogo Você queria dar 2 Computer Search Isso Mas não é tão roubado Porque eu não estou durante o meu turno Eu estou usando o meu Draw do turno pra isso Eu estou sendo prejudicado por perder o meu Draw do turno, entendeu? Eu só estou comprando as duas cartas que eu quero do turno Entendeu? Eu entendo Eu posso pegar o meu Draw do Luciano E aí? 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 Mano, tudo ou nada é esse, velho. Top Deck é uma Cintia no próximo turno e ganhar um jogo. Top Deck é uma Cintia e ganhar um jogo, leque. Caralho, bicho. Vai, leque. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Quando o jogo está perdido, chuta a porra do balde mesmo. É, mano. É a única coisa que sobrou pra nós, né? Se nós fizermos Electrode, nós... Não, vai ser genial, gente. Estoura o Electrode e perde no próximo turno. Muito bom. Você não sabe ainda? Eu sei. Vai que ele não acha double. Só tem quatro doubles no deck. Mano, ele tem o Macargo, velho. Conhece o Macargo? Conheço. Conhece a iniciativa Macargo? Aí ele fez o certo. Não, agora eu desisti. Aí, calma. Agora o Luguita pegou a toalha. Quando eu mato o Voltor, eu fico muito triste. Mano, é só ganhar na moeda, cara. Ganhou na moeda, ganhou. É simples esse deck. Você não precisa nem jogar. Só que quando dá coroa, você ainda tem chance de ganhar. Se você perder a moeda, você ainda tem chance de ganhar. Mas se der cara, você ganhou certeza, cara. A gente vai enfrentar o DJ! O 83 é o de DJ Cochin, né? Aquele... Isso é 90, na verdade. E a gente perdeu na moeda, e aí? Não, ainda entregamos que é Blisse aí. O cara já vai... Já tá... Ah, o cara já sabe o nosso deck. É Blisse? Putz, psss. Não, agora ele joga certo, né? Sim, com certeza. Nossa, com essa mão eu me recuso a perder. Você tem certeza do que você tá falando? Tenho. Você tem certeza mesmo? Não. Você parou e olhou bem pra sua mão? Sim. E você acha que você se recusa a perder com a sua mão? Não, a mão tá show, tá top. Tá top. Não tem como não topdecar uma coisa boa com essa mão. Você vai topdecar energia de fogo, mano. Bom, coisa boa. Topdecar energia de fogo eu gosto. Porque eu pago o custo de recuo do Voltorb pro outro Voltorb que eu for trazer com essa energia de fogo. Tô brincando, não posso fazer isso, né? O Voltorb, se ele tiver energia ligada, ele não tem custo de recuo, não, meu querido. É verdade. É... Mas não podia fazer essa play, não. Porque não pode perder o turn de energia, não. Tem que pôr energia do outro turn na Blisse, na Chance. Mano, é o Metagross, é isso mesmo? É o Metagross. Ele vai pegar Stevens. Agora eu não sei se é o Metagross do deck inicial. Chama nos díveis. Se você comprar o Judge, eu tiro o meu chapéu. Vou comprar o Judge. Se você comprar o Judge, irmão, tem quatro Judge no deck, hein, velho. Two Sun. Two Sun. Vou comprar. Vou comprar. Já comprei. Eu vi aqui. É porque você tá vendo no vídeo aí, tem delay. Aham. Na edição aqui eu consigo pôr o Judge. Põe um... Eu põe o Judge. VRAAU! Nossa! Ah... Cagou, cagou, cagou. Mano, foi horrível. Cagou mesmo assim. Horrível. Horrível. Fazer dois Voltor, porque tá errado, cara. Ainda dá tempo de aprender a jogar com esse deck. Ainda dá tempo de aprender a jogar com esse deck, cara. Olha o Ruiz aí, mano. Como veio. Outra bola, né? Safe. Lilia, né? Mano, o Ruizinho cuida. Mano, o Ruizinho precisa ser de duas caras. Nas Lilia. Mano, eu tô bem safe. Obrigado, Luquita, meu garoto. Mano, a gente vai matar o Metacross e o Hit com a Blissey no próximo turno. Ele não tá esperando isso, velho. Caramba. Vai, não. Vai demais. Mano do céu, o que a gente vai perder? Eu vou dar outra bola nas duas doubles. Vou ativar o Neckthroed. Nem ele descartando essa counter, adianta. A gente vai ligar tudo, mano. Vou comprar energia no Juiz. Cara, vai ser um bagulho muito louco. Meu Deus do céu. Vai ser muito fera. Agora a gente não vai fazer isso mais. Ele matou um Voltorb. O cara podia ter ganhado o jogo, cara. Ele matou um Voltorb. Eu não entendi nada. Você entendeu alguma coisa, cara? Por que que ele matou o Voltorb? Porque ele baixou dois, né, bicho? É a tática dos dois Voltorb. Cara, por... Cara, você viu que a gente tá ganhando a partida porque a gente não fez duas chances e só fez os dois Voltorb? Ou você não entendeu o que a gente ganhou? Ou você entendeu o que a gente ganhou, né? É, precisa acertar as moedas, né? Ah, você acha que a gente não vai acertar as moedas? Me respeite. Total. Não, me respeite, né, Gabriel Modesto? Pelo amor de Deus. Duas Ultrabol e Duadango. Que maravilha. Ele vai olhar agora e ele já tá chateado. Nossa, ainda liguei a do turno. Só pra humilhar. Dá pra dar outra Ultrabol, velho. Dá demais. Mas é isso que você quer? Descartando mais energia. Mas calma aí. Tem quantas? Três, três, cinco, velho. Blissey, né? Pelo safe. É bom demais esse deck, cara. Energia dupla. Energia em color dupla. Assim, cara, eu, por mim, eu ponho tudo nela. Não, ponho tudo. É, só que... Porque a gente tem o Guzman, entendeu? Ainda tá safe. Tá safe. Então vai. É que tem que matar esse Metagross, né, velho? Não, é tem que matar. Vai matar. Tem como não matar, não. Não, tem como não matar, não. Vai jogar nove moedas, pelo amor de Deus. Acabou. Acabou. Inclusive, morreu. Mano, não fala se o deck da Blissey não é da hora. Mano, fala se não é a play. A play é fazer dois Voltorb, velho. Aprendendo. E o cara da Guzman no Voltorb, velho. Mano. Esse cara tá muito arrependido, velho. Ele tá muito triste nesse momento. Mano, ele não sabe como parar essa Blissey mais, não. Aí, agora mudou tudo. Agora ele tá safe. Ih, agora fez outro Metagross. Ferrou pra gente. 250 de vida. Não matamos nunca. É, ele vai matar a Blissey. Nossa, ele vai matar a Blissey com a Lele. Dica tinha dividido. Oh, eu tinha que ter dividido, velho. Você tinha que ter feito essa conta aí. Não custava nada ter umas energias nessa aqui agora. A gente perdeu. O problema foi que você tinha que acertar as moedas do Metagross. Dar no Metagross. Guzman. Esse é o problema, mano. Mas será que com duas a menos não tava safe? Não, com duas a menos tava safe, Lec. Duas a menos. Só uma dupla a menos. Não adiantava, Luke. Ele bateu 180, mano. Com uma dupla a menos? Não, mas a gente tava melhor no jogo, aí. Tudo bem. Ele ia matar a Blissey. Não tem problema ele matar a Blissey. O problema era ter double aqui. A vantagem era ter double aqui, na real. O problema é que o ataque é por moeda, mano. Se a gente não erra a moeda, mano. Mano, você precisa comprar um Judging. Pior é que tem energia demais na pele de descarte e não faz mais isso. Bom. Ó, gosta, hein? Dá pra comprar prêmio esse turno. Isso quer dizer. Com pegador de contra-ataque. Mas aí, será que ele dá 10 de dano a mais? Ele dá 10 de dano a mais? Como que ele dá 10 de dano a mais? Como que ele dá 10 de dano a mais na Blissey? Eu não sei, velho. Não, você não prefere arriscar? Mas a gente já tá aqui, né? Eu acho que é. Entendeu? Arrisca. Arrisca. Mete a counter aqui. Que nesse momento a counter funciona. Para a engraçadinha. E tem que dar duas caras também aqui. Boa. Agora é uma leve pressãozinha pro lado dele também, sabe? Porque a gente tem counter ainda. A gente tem uma Cynthia, entendeu? A gente tá numa situação levemente tranquila de localizar essa outra nele. Sei lá. Ah, se ele tiver a 10 de dano a mais, acabou. Não, se ele tiver a 10 de dano a mais, acabou. Mas será? Ah, ele deu o GX, mano. Sei lá. Ó, do Ciclo. Sou galo. Não tenho medo. Tá de 30, né? É, mas... Ah, beleza. Parabéns. Mas era o que tinha que ser feito. Ah, mano. O cara já tá sendo vacilão. Tentamos, né? Você acha que a gente tentou o suficiente? Ah, não tem como. O deck é inconsistente pra caralho, mano. Não é inconsistente, velho. Calma aí. Eu acho que é, mano. Eu acho que é consistente. Vou te mostrar mais um. Ah, mas é porque é o... Sonic Blaze, velho. É Blascephalon. Você acha que tem como perder de Blascephalon? Ninguém perde pra Blascephalon. Mano, a gente... A arrogância fez a gente perder todas as partidas de hoje. Que bom, a gente dá uma missão de gameplay. Era só ter colocado a... Ah, aqui eu não perco não, hein? Não é por nada, não? Ah lá, a arrogância. Aqui eu não perco não. Mano, agora a gente aprendeu, velho. Já aprendemos, mano. Já aprendemos. É só fazer... 2 voltor, be like. Você acha que a gente vai perder pro Primo It? Nem é o Primo It, é só o It mesmo. O Primo It é cabelo. Não, seja sincero. Olha pra essa mão. Você acha que perde com essa mão? A mão tá muito boa. Se perde, eu não sei, mas tá boa. Olha só, não importa o que é o Top DK, vai ser descartado na Ultra Ball. Correto? Depende. Eu acho que sim. Bola de Ninho pra Tiense ou pra Voltorb. Ultra Bola pra Tiense ou pra Voltorb. Descartando todo o resto. Põe a energia de contra-ataque. Faz a Cintia. Caramba, ele deu uma Lilian pra um milhão, velho. Meu Deus. Sabe o que é o engraçado? Ele vai jogar. Ele vai fazer tudo o que ele pode fazer. Tudo. Tudo. Só que não vai ser suficiente. O deck dele tá rodando fino. Tá rodando fino, não é um? Cara, tem outro Voltorb no deck. Só isso que eu quero. Show. Você vai guardar a Ultra Ball, né? Você quer guardar uma Ultra Ball? Não. Guarda as duas, né, mano? Baixa o Shrine e a energia. Não, não, não. Mas tem que dar Ultra Ball na energia já, mano. Saca? Ah, você quer descartar um counter? É, descarta a counter já. Então puxa outra chance. Então... É, exatamente. Então, beleza. Porque vai comprar, entendeu? Uma energia do turno. Não tem nem como comprar. Se você diz que vai comprar, vai comprar. Não, vai. Tem 15 energias do deck, pô. Dá 6 cartas, duas tem que ser energia. Ou nenhuma. Pega a energia, véi. Não, não é energia, mano. Não é energia. Mano, garanto. Não é energia. Tem que ter energia na pilha de descart, mano. Pra o rolê funcionar, cara. Então, beleza. Tá, vou pegar a energia. Então, pego o Juntz. Duas energias. Aí, ó. Sinex! Você não quer energia? Ae, sim. Ae, sim. Jogou puro. Descarta a energia e a ultra. Mas como é que eu vou descartar as outras energias? Tinha que ter guardado a ultra, mano. Nossa, você não precisa pegar tudo, mano. Ah, ai, mano. O cara já não tá entendendo nada. Você garante energia na mão, véi. Tá tranquilo, véi. Você não precisa jogar tudo no discard fazendo Electrode, entendeu? Não, não precisa. Aquela hora que a gente tava dando Electrode pra 5, o Chintaro não deu Electrode pra 5 nem uma hora, inclusive. O cara me chamando o Marshadow. É, o Marshadow, é. Vamos ver. Que pena. Vai ter que dar quantas caras? Duas só, né? Porque vai tomar mais 10 até o momento. É, só precisa da duas caras. Se ele não tirar o Stade. É, mas bem tranquilo a partida, hein? A gente só precisa desse turno do Stade funcionando. Só desse turno. Sim, sim, sim. Muito tranquilo a partida pra Blissy. Ah, meu amigo. Acabou, viu? Só se eu cobrar nada na Cent, absolutamente nada, que eu acho que é quase impossível. Caraca, ele ainda matou o Vultorbe, nem deu justiça. Ó, só que pensa no bagulho, mano. É. A gente vai dar o Electrode pra ele. É. Vamos, vamos dar. É. Aí ele vai pra 3 prêmios, aí ele vai bater de Naganadel. Vai matar. A gente pode achar um Altair. E aí? Beleza. Mano, você foi arriscado de subir esse Vultor, bem velho. Não, mano. Tinha que subir. Tem que fazer ele agora. Vai explodir ele. Ó, chamou o Altair, chamou tudo, né? Chamou tudo. Se for pra dar bom, vai dar bom agora. Agora você quer dividir a energia? Só tem duas. Quer dividir o quê? Não, tô perguntando se você quer dividir a energia. Vai. Essa foi a minha pergunta, só. Por mim, cara, pra garantir, a Lee tá perguntando qual? O de contra-ataque. Eu ponho o de contra-ataque aqui e eu ponho a de fogo aqui. Pode ser, pode ser. É. Você tem 5 de... Você precisa acertar duas de 5. É, 40%. Que eu, como medroso, eu acho safe. Eu não queria ir pra 50-50. Ele já gastou o ventilador dele, não já? Ou não? Não, não quero nem ver. Ai, caralho. Boa. Agora é o famoso Beast Ring até o... Tá, mano. Mas em Beast Ring até da casa do capeta, agora. O que que eu posso fazer, amigo? Nothing. Pois é. O que eu posso fazer é forçar ele a descartar 4 energias. Mais nada. Sim. Nossa, ele deu zero ring, mano. Mano, se a gente matar o Blascephal agora, a gente ganha. 100%. Eu tenho certeza disso. Se matar o Blascephal agora. Agora. Certeza? Tenho. Absoluto. É juiz, é juiz. Sim. Correto. Preciso de duas caras, Lukitas. De preferência, um básico nessa acrobai. Agora nós precisamos de fé, fé e muita fé. Duma carinha. Primeira. Salve! Perdemos. Quando não precisa, acerta seis caras. Quanto energia ele tem nos cards? Não precisa de mais uma. Preciso de mais uma. Ele precisa de mais uma. Ele deu o burn e ele não tem. É Jesus que era o mundo. Woop. 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 Ai ai ai. Lilia? Lilia? Judge, né, velho? Meu Deus, mano. Por que, velho? Beleza. Você precisa acertar a cara do Confúcio Isso Eu não tenho condições venciadas Eu não tenho condições venciadas Que God Que God Eu vou importar Eu não vou passar de novo Eu não vou tirar o pau E eu já não faço Mano Eu não sei nem se eu quero tirar O estágio, não né, pra que Ah, matou né Que que é isso, mano Ela cura Ela cura Ela cura o status Olha aí Que queimou E aí Mano A menina ali ganha da gente Não, mano Ela bate 80 Então Mas a gente tomou 20 do Bernie Mas tem 160 Falta 20 É verdade Mas se ele tivesse conseguido fazer uma Lely Aí ele ganhava Mas não tinha como ele fazer Lely Era só dar um Ener Switch Ou dois Mas ele precisava da Energia da Mão também Mano, você tá ligado que a gente ainda precisa do rolê também, né Que rolê? Você tá esquecendo que a gente... Pô, mas a gente tá safe, mano Tá safe, velho Tá safe, eu sei Tá safe, não faz, mano Faz outra, faz outra Não, mas nem ba... Tinha esse aí? Não, não Não, então beleza Tira o estágio Não, não Não, vai usar pra ele, né Vai usar pra ele Eu acho que pode tirar, né, velho Ele não ativa mais Ring, mano Mas vai que a gente mata aquela Lely Não tem como, né Vai demorar demais Sim Noca, altercater, cara No mundo não tá valendo, não Eu sei, mano Mas tipo, poderia Quase Eu tô com raiva Cadê o Guzma? Ah, mas ganhamos, né É, basicamente Segura o Judge, né Vai aqui Judge, Judge, Judge Dá pra baixar o Hit Factor E comprar três Se quiser Pra garantir o Guzma Pra ter um nocaute mais fácil No próximo turno Mas a Lely já é um nocaute fácil Todo mundo é um nocaute fácil Ah, não A Naga Nadeu não é Nice Cara, aí tem dois Guzma Em nove cartas no DF Deixa eu nem ver, né, velho Não é possível Tá empatado Caramba, foi na risca, mano Foi na risca Mano, tava empatado Que loucura Que loucura A gente só joga no modo perigoso Caramba, mano Tava empatado, velho Não era nenhuma double Pra mim tava safe Mano, eu não acredito Que aquele cara não conseguiu A corte de energia, mano Eu não acredito, mano Que ele bateu confuso, velho A gente clicando na blitz E a habilidade dela fazendo Puff 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 É, ó Isso aí, né, mano É isso aí, né, mano Aí, ó Quem nunca criticou a habilidade da blitz Mano, eu só quero comprar um Guzma, cara Minha chance é de, sei lá Quase 30% Você vai comprar uma carta Mais ladral do hit 3 Você compra 100%, mano Eu vou dar draw do quê? Ah, do hit, né? Do estágio Cara É, espero eu, né Aí você dá Guzma no Marshadow E só precisa acertar uma Se eu tivesse deixado Não, vou matar essa nele, tá louco? Ah, nele precisa de 2, mano Mas eu vou acertar, Alex Para de ser louco, bicho Mano, ele deixou bom O que ele está fazendo, velho? Ele deixou o Burn, velho Caralho Ai, ai Hit Factor Nossa, foi a última Marcelo Pelo amor de Cristo Vou já dar o GG da rogância Não dá uma bela jogada, a gente pode errar as 4 Nunca 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 Nunca, nunca, nunca Acabou Assina a Filipeta aqui, ó Tá aqui, ó Assina aqui, ó Ah lá A gente acertou uma Assina aqui Assina aqui, por favor Aqui a caneta Aqui, ó Ó Caneta aqui, ó Vou te mostrar essa caneta aqui, ó Nacional Pokémon Nacional Pokémon Nacional de Pokémon Assina aqui pra mim Mano, tadinho, esse cara ficou triste Esse cara fechou o jogo agora Esse cara fechou o jogo Não, esse cara só volta o Pokémon Seja ano que vem Ele fala Não, eu tô de férias nesse trem Não, pelo amor de Deus Não, chega, chega disso Chega Não mereço passar por isso, não Não, mas quem ganha a última, ganha todas, né? É, de fato Já dizia o Ito, né, mano? A última valendo todas Então, show Então, basicamente, é isso Bom, gente Espero que vocês tenham gostado aí Da Blissey Do Extintaro É diferente da Que a gente trouxe aqui pro canal Uma vai com o Malamar Pra tentar acelerar ali Os rolês e tudo mais Mas depende de outros recursos Essa é aquela Da loucura Mas se acertar É garantido Que você vai levar O resto da partida toda, quase A não ser que você monte uma Mega Blissey E o cara faça uma Lele Aconteceu Mas normalmente não acontece, não Mas aconteceu Viver e aprendendo Viver e aprendendo Bom Moda, muito obrigado Gostou do deck? Show Oi? Gostou do deck? Show Engraçadinho, né? A gente vende bastante Engraçadinho, né? É entretenimento, né, cara? É isso que a gente faz Ah Sempre, né, velho Fazendo aquela boa Pra rapaz guiando, né? Então é isso, galera Se você quiser ajudar Esse canal A ficar de portas abertas A manter, cara É de coração, gente É muito importante, velho Que você se torne um padrim Pra ganhar um dos playmats aí Que a gente tá sorteando Esse mês Você pode ganhar A booster box Da coleção mais nova Inclusive A blissa Em trovões perdidos Você pode Ganhar coach Do Semedo Você pode ganhar coach Do Gustavo Ada Cara, então Vamos que vamos Dá uma forceinha aí Pra gente Que tá foda, velho Se torna um padrim lá Tem muitos benefícios Pra você O link do padrim Vai tá aqui na descrição E é isso Seja um padrinho, rapaziada É nóis Gente Tudo de bom pra vocês Valeu demais, moda Tamo junto É nóis, mano Tamo junto E até a próxima, galera Brofish dos brothers Pra encerrar Fiquem com Deus Valeu demais Uh Tchau